Mas nesse instante, futuro governador, toque o meu coração e eu volto ao passado. Não tinha completado o meio mandato. Renunciei para servir a Bahia e chegou a sua hora de servir o povo da nossa terra. A Bahia quer. A Bahia quer. A Bahia precisa. Diga à Bahia que nós temos pressa de construir uma nova Bahia. Parabéns a Sérgio Neto. A Bahia espera você com muita força e com muita força.